Calma Galera, introduzindo de novo pra vocês aqui A gente tá fazendo missões, né? Missões aí do Javali Com a ajuda da galera do Discord Como sempre, né? A comunidade aqui Os caba caça muito E a missão é a missão de número 8, tá? Do Javali Conjunto de 10 missões É só vocês seguirem aqui o Alce e Calda Preta Abaixo do Calda Preta Vai tá as missões de Javali Completamos 7 missões, tá? De um conjunto de 10 Então essa é a penúltima missão A ante é penúltima, né? Aí vai ter a penúltima A última é no single play E nessa missão aqui Como vocês viram Abatei um Javali Usando uma Temponte Carbon Fuso Crossball Galera, eu só me concentrei daqui, ó Carbon Fuso Crossball Daqui pra cá Não olhei a Temponte Que tá escrito aqui Isso significa o quê? Que a gente vai ter Já tive a missão, tá? Quando eu li na tentativa anterior Quando eu li da outra vez Me preocupei com as bestas As bestas tá aqui na categoria das armas E é só vocês em arcos É besta E a Temponte Não é essa besta, né? Perde Carbon Fuso Ali Mas não é Essa besta aqui Inclusive Eu fui direto Na besta preta Ali E não é É besta Temponte Carbon Fuso É essa daqui, galera Entendeu? A primeira besta lançada No The Hunter Tá bom? Quando lançaram essa besta aqui Ele ficou muito feliz Finalmente lançaram um arco Que a gente consegue atirar deitado Aí o caba tem que levantar pra armar, né? Fazer o quê? Mas é que é o seguinte Essa besta Ela tá na categoria dos arcos ali, né? E dos arco forte Que ela abaixa todas as espécies Beleza? Achou um bicho Conseguiu uma distância Pode carcar fogo com ela Que ela cai Não é tão pesada, né? Pesa dois quilos e meio na mochila E ela tem uma mira auxiliar Só que os pontos dessa mira aqui Da Temponte São diferentes Da mira Da besta reversa Por isso se atentem, né? Essa daqui Os pontos de mira É 10, 20, 30 e 40 metros Da outra Da outra besta É o contrário Começa em 20 É 20, 40, 60 e 80 Essa daqui tem menos Libra Ela é um pouco mais fraca Então se atentem Então o ponto de mira dela De cima pra baixo 10, 20 e 30 metros Beleza? E ele já possui, né? As bestas possuem essas armas Então vamos pra caçada Vamos matar esses dois javalis De novo E parar de choradeira, Rabani Companheiro Pedro Lobato Elcio Ramos Matheus Lazarini Salve pra galera da live Salve Salve Opa Vamos aí Vamos agora finalmente Trocar as bestas, né? Não acredito que eu fiz Uma besteira daquela Não Para A besta tem ponte Carbofuso Carbofuso é a tem ponte É brincadeira Eu fui direto na besta Reversa preta ali Que ela é de carbono, galera E não teve jeito, não Coloque a besta certa Para não servir de besta Não, moço Foi uma besteira E tanto aqui Tome E o cabeção derrubando Os coitados E a tudo ali, moço Então tá certo Galera As flechas são as mesmas, tá? O The Hunter compartilha A mesma flecha Embora isso seja discutível aí, né? Pela galera das bestas Mas ele não vai entrar no mérito O fato é que eu vou de 300 Bestas tem ponte agora Para fazer a missão de número 8 E vou levando 357 Para alguma raposa Alguma eventual oportunidade Então Como vocês viram Tem um leitãozinho naquele campo Eu vou pedir aí Para os companheiros aí Não atirarem mais Na tentativa anterior Foi a caçada perfeita, né? Encontramos javali Cabeção chamou Ficou no ponto certo, né? Para morrer para o javali Elite matou o primeiro O segundo matou O companheiro Cabeção Elite fez o backup ali E o bicho foi abaixo É... Fala aí, companheiro Cabeção O que você diz agora Dessa segunda tentativa Para a gente derrubar esse bicho, caba? Vai dar certo, moço Vai dar certo Tu se voluntaria ali No apoio moral da isca ou não? Eu ajudo, moço Mas de isca não Arranja outro Cabe aí Ai, ai Ô, Robson Tu que estás com a gente aí Tu não estás falando, cara? Pode coletar teu javali Obrigado lá Porque... Já coletei já Valeu Ó, o Cabe fala, moço Bem-vindo novamente, Robson Esperamos que vocês falarem aí Cabe, tu viu que fuleragem, moço? Ninguém me avisou que era a 10-point, cara Eu sempre... Eu achei estranho, cara Porque... Assim que lançou essas missões Eu estou desde o início também Ahn? É... Era a primeira... Era a primeira besta, cara Não, foi a primeira besta A tração revessa A tração revessa foi lançada bem depois Que as missões do javali tinham saído Então, mas isso não chega a ser um ponto decisivo Porque o The Hunter, ele modifica As missões com os tempos, entendeu? Não significa necessariamente Que a missão que você faz hoje É a missão que foi lançada original, entendeu? Então, por isso Que eu nem discuti Quando falou em Carbon Já foi direto na besta preta A besta de carbono Entendeu? Isso foi intuitivo, cara O negócio Mas você percebeu Que foi um trabalho ali Um belo de um trabalho, né? Cabeção ali Não deixou a desejar, rapaz Se manteve firme e forte Mesmo com o javali Com as presas daquele tamanho Ele não se abalou Mas... Não deu certo, moço Então, fala aí, ô companheiro Rob Qual as dicas aí Pra galera que vai encarar A missão de número 8 aí Abater o javalis aí Na besta tem ponte aí Ah, tem que levar um parceiro Igual o cabeçom aí, cara Ajuda ele, hein Ah, moleque Na frente ele paradinho Enquanto o cara sobe Mais flechada nele Maravilha, rapaz E a besta sabe Que ela demora um pouco Pra carregar Quando ela deu mira O javali já tinha passado Pra cima do Do cabeção Que eu tentei mira Ele já tava voltando Já fugindo Ele não tava vindo Pra mim atacar Né? Ele tava fugindo E daí Eu tive de recolher a mira E mirar de novo Mas fiz uma boa compensação Ali Realmente foi um golpe de sorte Não é um tiro Que devo recomendar Mas foi muito bonito ali A caçada O O O Elcio que tá falando Que a peção não vai Ser mais isca Porque ficou Devendo uma Ressuscitação Eita Aí, ó O Elcio tava querendo Fazer a ressuscitação Contigo, cabeção A ressuscitação Boca a boca Olha Rapaz O cabe é bruto mesmo A missão 8 É uma fêmea Usando Um Um recuo A missão 8 Essa daí deve ser A 9 Né, caba A 8 Tá pedindo Pra mim É A besta tem point Né? Dois Dois javalis Eu tenho que parar de correr Que tinha um javali Naquele campo ali Aquela Aquela hora Então vamos lá Vamos achar o javali De novo, né? Pra fazer aquela Estratégia lá Ô Ô O Igão Tu tens a A besta tem point? Não tenho Elite E o Cabeção? Não Também não Eita Cês não fizeram a besteira De comprar uma besta, moço? Eu tenho Mas eu tenho A reversa só É Eu acabei Fazendo confusão Ali na hora De pegar as bestas Na verdade Foi a interpretação Dos ingresiados Ali, né? Cês sabem Que é uma dificuldade Aquela costa Tá ali A tempo Mas não vai Atirar nessa Bichinha Quero ver Se eu encontro Aquele Aquele javali Ali Pra gente Fazer a missão Mas realmente Fiquei ali Espantado Até em ter Conseguido Fazer os dois Abates Ali na sequência Era perfeito Caçada perfeita Ali Pra galera Mas foi Muito show De bola O negócio Logo depois De tudo Que o cara Fez por você Você não Desprezou Já vai Dele Não Pusemos Foi um Caso Sério Um Caso Sério Mas foi Boa Caçada Deu pra Ver ali Que a Estratégia Funcionou Não tive Duvida Quando ele O javali Tá vindo Aqui Eu poderia Ter abatido Aquele Aquele Javali O meu Que fugiu Lá Ter insistido Nele Pra ele Voltar Mas o Cabeção Falou Que tava Vindo Ali No Brejo Deu Muito Certo O negócio Então Agora O desafio Encontrar O chavali Eu vou Olhar Nesse Campo Aqui Se eles Estão Aqui Pra Baixo Quando Você Tá Procurando Esses Bichos Já Viu Daquele Jeito O O Elso Tá Falando Que A Missão Oito É De Arco Eu Vou Voltar Na Tela Ali Elso Pra Ver Se a 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 Tá Vendo Aqui Tá Dizendo Usando Uma Besta Tá Vendo Tem Point Carbon Fuso Elso A Oito A Oito Você deve Tá Lendo Pode Ser A Missão Do Porco Monteiro Não Tô Fazendo Missão Do Porco Monteiro Tô Fazendo Missão Do Javali Beleza Então A Missão De Número Oito Essa Que Eu Tô Fazendo Aqui Tá Pedindo Besta Temponte Carbon Fuso Beleza Então Não Vamos Fazer Confusão Eu Tô Fazendo Missões De Javali Não É Missão De Porco Monteiro Tá Bom Oi Oi Diga Essa Depois Dessa Missão Que Você Tá Fazendo Ideve Tá Falando Que A Outra É Parecido Nome Older School Pegar Mais Treja Vali Com Arco Recurso Moderno Depois Dessa Daí Mas É A Missão De Número Nove Nessa Missão Que A Missão Que A A De Número Oito E A De Número Oito Tá Pedindo Isso Isso É Um Conjunto De Dez Missões A Gente Iniciou A Caçada Fazenda De Número Sete Agora Vai Ser Encrenca Achar Outro Javalis De Novo Acho Que Vou Precisar Fazer Um Retire Pra Casa Lá Pra Subir Lá Pra Acá O 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 Deve Tá Longe Mas Foi Muito Interessante A Caçada Ali Que Era Muito Show De Bola E Fazer As Missões Sempre Tem Esses Detalhes Primeiro Você As Vezes Foca Muito No Abate Do Animal Esquece Desse Critério De As Vezes Pede Arma Específica As Vezes Pede Abate Em Condição Específica Em Pé Deitado Agachado E As Vezes Pede Para Você Usar A Plata Forma As Vezes Pede Para Você Não Usar A Plata Forma Então Tem Uma Série De Detalhes E A Gente Acaba Fazendo Alguma Confusão Nessa Nessas Missões Muitas Vezes A Gente Insiste Insiste Ah Não Consegui Fazer A Missão E Quando Você Vai Ver O Erro Tá Na Hora De Verificar Esses Detalhes O Abate Em si Você Acaba Conseguindo Fazer Mas Deixa Escapar Algum Detalhe Não Conclui Nada De Javali Aqui Por Enquanto Eu Vou Pater Um Rastro Aqui Vamos Avaliar Imagine Que Faz Um Imagine Que Aquele Por Que Tivesse Aqui Ainda Mas Foi Muita Sorte A GENTE TEM Encontrado Por E Depois Disso Já Viu Vamos Lá Mas Por Enquanto Aqui Nem Faz Não Precisa Vê Como Que É Parece Outra Caçada Parece Outro Mapa A Gente Saiu Na Vez Anterior Tava Cheio De Faizão Nos Campos Ali Abati Red Tudo E Agora A Gente Saiu Já Tem Esse deserto Apenas Alguns Rastros Aqui De Faizão E O E E E E e ele disse que foi mesmo vamos lá vamos atravessar aqui o rio porque a gente está se preparando para o halloween galera então ele está acelerando esse conjunto de missões aí fazendo mais de uma missão aí por dia até pra gente conseguir concluir e entrar no halloween com uma graninha né pra poder é o genes até que tem alguns ali o halloween vai trazer pec de missões então gostaria muito de finalizar esse conjunto de missão aqui mas acabei fazendo confusão ali tanto na missão de número 7 quanto nessa missão aqui de número 8 na missão número 7 vamos ver como é que vai ser né porque eles disseram que ia dar skin da arma aí eu não sei se agora eles vão fazer a missão igual aquela vez lá acerte o cérebro de uma de um carneiro de dao correndo se prepara a tantos metros esse tipo de situação aí que não condiz muito com a vida do caçador aqui do derrante eu dispenso mas deve sim ter competições deve ter missões só espero que as missões não venham com esse tom que você está falando né até porque o prazer que eu tenho na caçada é seguir o bicho fazer o abaixo respeitar algum critério né que esteja ali dentro aceitável essas missões mirabolantes aí eu dispenso participação porque eu acho que foge muito do contexto né da caçada em si do dia a dia do vivido aqui no dia a dia do dos caçadores do derrante né também acho aí já é uma questão de uma elite uma galera que gosta de uma caçada extremamente difícil que desafia aí né especificações próprias recomendações de calibre recomendações de caçada da espécie para fazer essas aventuras para fazer esse tipo de coisa então eu acho que isso aí é um grupo muito seleto inclusive muito pequeno que se dedica nesses desafios porque é fora do contexto né quando você vê o derrante e você se interessa pelo jogo você não se interessa por conta disso aí não dessas caçadas de tiro no cérebro a bater pato em voo de arco a bater não sei o é a realidade na verdade distante da proposta não é impossível de se praticar no jogo né a quem curte esse tipo de de aventura mas o elite se limita e as nossas caçadas mesmo dentro do contexto né seguir a bater o bicho com arma distância e tudo mas não com esse com esse tom aí de de que de milagres aí né de excepcionalidade é galera não tem caçar missão já vale outro dia que os bichos não quer colaborar mas não o robson achou trilha do javalis aí robson chamou aqui cara do outro lado do rio também tem um ponto aí ó tinha um javali mágico aí do outro lado do rio opa então tô indo aí pra verificar o próximo campo e a e a e a e o leito do rio e vamos que vão galera caçada de missão de javali elite a galera do discórdia trazendo uma caçada ao vivo com todos os erros e acertos aí para vocês vamos que vão e fala galera vocês que curtem o canal do ali de brasil que traz sempre conteúdos do de randa clássico call of use primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar os bichos galera e a gente derrubar meus amigos vamos lá vamos lá vamos lá e aí o que a costa corre para o outro lado o corcentão sempre ir para perturbar companheiro robson e elas gritavam tanto aqui no jogo que a comunidade foi lá e brigou com o de randa e randa tira um bocado barulho que essas costas aí atrapalham muito e aí eles acabaram deixando ela um pouco mais silenciosa e aí e hoje às vezes elas correm nem faz barulho ao companheiro já e caçador de lagartixa na área aí bem-vindo já boa demais o cara você tá falando bem baixinho já se recuperou daquela gripe lá que não tá rapaz tá baixo beleza 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 já já tu viu rapaz cacei a missão ali fiz a maior confusão chegou já achei a galha dele aqui no chão hein oi 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 alguém acho que ele esqueceu aqui o igão faz um gaiado ali tá pegando né foi só para chegar que ele achou e não só tô ajudando a comunicação aí ó é foi só um lado e eu tenho que achar o dono po é e foi só metade e aí o elson tá na área e aí vamos lá vamos lá passa a mão aí na cabeça porque às vezes não tá fartando não é fartando lá tá lá comigo e eu achei o outro ali do outro lado do mapa cadê os porcos nós estamos caçando missão de javali abatedor javali com a besta tem ponte rapaz eu fui seco lá na loja lá olhar lá de não essa daqui a carbono preta pede carbon fúlio catei a bicha cheguei aqui o fiz a missão ali rapaz bonita missão tudo certinho ali o javali matei um javali o outro atropelou o cabeção enquanto eu recarregava a arma deu tudo certo mas daí quando eu coletei tava cabeça errada de ouvido difícil pede a tem ponte tem ponte carbon fúlio só olhei o final lá cross ball carbon fúlio é é a vista regressa preta fui sem dúvida na bicha catei ela matei javali coleteu dó que não aceitou aí o ian já chegou na área mais elite carbon fúria tem ponte feita de brincadeira tem besta de tudo quanto é cor eu tô achando que a bicha era outra mas é realmente é a tem ponte foi a de número 8 e são número 8 do javali conjunto de 10 missões o doc pedindo aí para bater dois javalis com a tem ponte de carbon fúlio e se tu puder não atirar não eu não vou tirar para ficar tranquilo eu tenho um javali avistado na verdade só um abate aí com são dois javalis cara eu só quero averiguar que tem uma aqui fazendo barulho tá certo ela os bichão lá não quero ver como é que ela é ó lá já tamo uns minutinhos mandando aqui já rapaz a caçadinha boa mas agora que a vista aqui já vale como vocês sabem tem que esperar um bocado senão sem vergonha não vem mas eu vou ficar aqui vou jogar até a urina no chão que eu tô caçando porco bem caçado ó ó o filho de uma égua de uma corça e agora vamos ver se o javalis vem tá tá com a com a tem ponte eu troquei lá dele então vamos lá vamos fazer direito dessa vez ali mas os meus estão muito longe cara estão passando lá na estrada mas não tá fugindo só que também essa distância o não tem boa efetividade não e os dois continuam andando lá eu vou buscar uma aproximação ali no limite da reserva e como eles estão longe ali eu vou tentar chamar com um pouco mais de frequência ali mas não pode se chamar muito também olá que ele escutou e tem um que manobrou ali o bicho traga e não abrocaram andando ela chega da vinda tá 200 metros já foi já tá caído aqui opa opa aí ó o companheiro robson se envolvendo ali e o robson tá pertinho a 600 metros são dois javalis né robson olha aqui tem dois também e eu tô tentando atrair a chamar a atenção dele mas então colaborando muito não o elson foi lá e conferiu a missão e ele falou que de fato a missão 9 né que pede o arco ali essa daqui 8 tá pedindo ainda a a vista é isso aí eu sou tem missão a dar com pau missão do porco missão do javali mas a gente vai fazendo aqui outra ali estamos aí né completando mais um pack de missões aqui com essa galera gente boa acho que a pior missão que tem é que as missões ficam durando paleta aqui no mapa as missões de exploração cara as de exploração elas tem essa conotação né você realmente desendar o mapa e daí ela te pede pra realmente andar no mapa todo isso mas é legal isso pra você poder conhecer né as diversas regiões e outra as missões elas têm esse objetivo né primeiro te ensinar um pouco sobre a espécie segundo sobre uma 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 arma um equipamento ou uma uma região específica entendeu então é sempre que se pega uma missão para fazer ela vai te pedir um equipamento ela vai fazer referência a uma região vai te pedir um abaixo do animal em condição específica porque ela tem essa conotação né você tem um aprendizado sobre a espécie sobre os equipamentos sobre as maneiras de caçar as diversas maneiras né tá eu vou ficar quieto aqui agora e ver se o nosso porco vem e o curioso dessa missão número 8 aqui ele pede a tem ponte aí mas não pede critério né se macho ou se fêmea então é bem tranquilo ô elson vamos aí elson vamos fazer as missões já já se envolver nessas missões já valeu ou não companheiro já tô na terceira aí né e o que que você achou de início aí qual que fosse tua percepção desse conjunto de missões vale ou não vale a pena aí a galera se envolver vale sim as missões são super interessantes né para não só conhecer as especificidades dos animais né as características como eles agem onde acha esse tipo de animal a maior atividade que tem deles é super legal as armas que pode facilmente abater acho que as missões servem muito pra isso também é um grande aprendizado né já e né né comum a gente receber uns brinde aí nessas missões aí é quando eu abati o primeiro javali na missão anterior quando eu iniciei a caçada derrubei um fazão de 29 200 né não é um fazão fácil de encontrar já que o recorde dele é em torno de 29 500 então é um dos maiores animais e e ainda na quando eu dei o retiro pra caçar outra acabei abatendo outro fazão grande né encontrei no campo lá e abati deu 28 800 então são fazões enormes aí um belo brinde aí enquanto a gente faz uma missão muito show de bola lógico os abati no chão de arco e se fosse em eventos competição tal e tal precisa ser abatido em voo mais o fato de você conseguir né um abate desses já é uma coisa muito bacana e o nosso porco não tá interessado no chamado do elite não eu tô marco um x no mapa aí companheiro robson tá aqui ó é tu marca um ponto e marca um x em cima porque eu não consigo ver o ponto teu só aparece pra mim quando eu tô perto de você e aí no romter mil se eu tiver longe não consigo ver e um x no mapa todos conseguem ver a maravilha marcar um um traço em cima só pra reforçar vamos lá vamos lá támos aí com uma hora e meia de caçada né fazendo missões né fizemos a missão de número 7 já nessa caçada fizemos também o número 8 com arma errada não contou E estamos aqui com as armas corretas Buscando os abates São dois javalis abatidos Com a besta tem um ponte aí galera Companheiro Vasco Gaio na área Salve salve para o companheiro Vasco Gaio E toda a galera de Portugal Salve Opa salve Bem vindo bem vindo Curiosamente o javali Não quis nem dar atenção Ao chamado do Elite Legal lá o jogo Gostei Ô gente Estás a falar do Generation Zero É isso? Legal visite lá Pô massa Legal ali né O Derrante liberou o Beto ali pra gente Dar uma olhada lá no que está vindo aí né Nesse novo projeto E eu gostei bastante também né Então a gente deve trazer aí Nos próximos tempos aí um dia da semana né A partir de 2019 A partir de 2019 ele vai adotar um dia da semana pra gente trazer outros títulos né E o Generation Zero aí Por ser da família aí né Dos games da expansiva Ele já tá dando atenção pra trazer em primeira mão lá Então muito show de bola Companheiro Alex Godoy na área Salve salve pro companheiro Alex Godoy Salve Salve Bem vindo Bem vindo Companheiro Alex Godoy Deu boa tarde Olha o sem vergonha de javali Embora lá E o companheiro Vasco Gaelite Acha que este Halloween no The Hunter vai ser melhor que o ano passado Ô Vasco Gael Eu espero muito Muito que seja melhor Porque desse ano aqui A gente vai poder abater né Finalmente ali Se vingar Das mãosadas do Do sem vergonha do lobisomem né O ano passado não A gente só conseguia Caçá-lo né Procurar encontrá-lo Mas era abatido pelo bicho Esse ano a gente vai poder revidar Então sim As expectativas são muito boas Pro evento de Halloween 2018 Que se inicia nessa próxima quarta-feira né Daqui a dois dias Quarta-feira 24 de outubro de 2018 Então estamos aí ansiosos O The Hunter trouxe um trailer hoje né Mostrando um pouco mais ali né Mostrando as armas ali Apresentando As armas já em uso E o Elite inclusive trouxe aí o trailer No canal pra galera poder ver Tá bom Então as expectativas são boas O que que você acha Igão ali Respondendo o companheiro Vasco Guide das expectativas do Halloween 2018 Em relação a 2017 Melhor ou não? Ah melhor né Eu só espero que as missões sejam boas Cara que a minha maior preocupação com o Halloween Mesmo é as missões Que nem eu tinha falado já Como que vai ser essas missões aí Eu acho muito legal A questão das missões O ano passado trouxeram Eles nos deram essa camiseta né Não consigo mostrar a camiseta aqui agora pra galera Eu lembro a camiseta Mas a camiseta é muito show E o troféuzinho E achei que o The Hunter ficou devendo no troféu Eles estão trazendo aí O mesmo troféu do ano passado Ou seja uma chance pra galera que não Que não adquirir o troféu ainda mais Poderia ser um troféuzinho diferente né Rapaz olha só o chifre da corte de um lado E o do réis do outro E tô tendo um problema Cada vez que eu tô usando a urina Os javalis estão se distanciando Vocês perceberam isso? Porque a galera que tá acompanhando a live Eu chamei O javali finalmente tava vindo Eu usei a urina Ele deu meia volta e fugiu É o redutor de cheiro É melhor É mas eu não trouxe o redutor de cheiro não Tem sido bem tranquilo O outro javali lá se aproximou Eu tô achando estranho É o fato de ter utilizado O De ter utilizado O A urina E ele ter E ele ter manobrado e ido embora Ao invés de atrair Usou um efeito de repelir o bicho Coisas de The Under Não é nítido Eu usei Eu tive essa impressão Quando eu utilizei da outra vez lá A porca que eu tinha chamado Ela tava vindo E aí foi só eu utilizar A urina Ela deu no pé E das outras missões Inclusive que eu atirei Camusilou De lá Usei a urina E eles eram muito bem Então complicado isso Companheiro Murilo Santana Estranho essa urina Do javali Segunda vez já Olha lá O Murilo também percebeu Isso aí Murilo Nessas missões A urina tem o efeito De espantar Porque eles detectam O território de outros javali Enfim Um fator dificult Dificultador Ali na Na visão do companheiro Elson Vou dar um tiro de 22 Aqui hein Eu nem sei a distância Que acaba 400 metros 900 É Pra mim você tá distante Precisão